Terminou neste último sábado a campanha Vacinação contra a Fome, idealizada pela primeira-dama de Garibaldi, Renata Possebon, em parceria com os bombeiros voluntários. A iniciativa seguiu o modelo já realizado por outros municípios do estado. As doações de alimentos eram feitas no momento da vacinação contra a Covid-19. Os munícipes puderam doar alimentos não perecíveis, além de ovos, legumes e também frutas. E a distribuição para a comunidade foi realizada semanalmente. Como resultado, mais de 20 toneladas de alimentos foram arrecadados e destinados às famílias em vulnerabilidade social em Garibaldi. A primeira-dama de Garibaldi, Renata Possebon, fala sobre a ação. Esse momento de pandemia, de pós-pandemia, agravou muito a situação social no nosso país. Bem dizer, muita gente teve que diminuir o seu ritmo de trabalho, a sua renda ficou um pouco mais comprometida. Então, exemplo de outras cidades e um apelo da comunidade também, a gente iniciou a campanha Vacina contra a Fome. Os bombeiros abraçaram essa campanha de forma grandiosa e muito dedicada. E nós estamos muito felizes e realizados hoje em estar encerrando esse trabalho árduo que contou com os nossos voluntários, a Ana, nossos bombeiros. O prefeito também apoiou bastante, né? Então, foi um trabalho muito bonito e de muita solidariedade. A nossa cidade é muito solidária. A gente tem um agradecimento especial e profundo. O presidente da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi, Jaime Mendanha, também comentou sobre a ação. Bom, o resultado foi surpreendente para nós da corporação e eu acho que também para a nossa primeira-dama, que fez um trabalho muito importante na divulgação, foi parceira do começo ao fim. E a gente, então, obteve um resultado espetacular. Não imaginava que ia chegar em uma quantidade tão grande de 20 toneladas de alimento, tá? Ou mais até, mais de 600 famílias. O importante é servir a quem precisa, tá? Sem olhar a quem quer que seja. O nosso objetivo é salvar vida e patrimônio. E agora foi ajudar a salvar também aquele que talvez está precisando um pouco da alimentação. Ainda, o prefeito de Garibaldi, Alex Carniel, expôs a importância dessa iniciativa. Vamos acompanhar. A parceria foi muito valiosa, né? A corporação, né? Do Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi, juntamente com o Poder Público, representado pela primeira-dama, entidades, a comunidade num todo, o empenho, né? Da doação, né? Foi mais de 20 mil quilos de alimentos recolhidos. Ontem mesmo nós estávamos conversando, não só as pessoas que iam na vacina, tomar a sua vacina, doavam. A comunidade ia no ginásio doar seu alimento, né? Uma campanha que ultrapassou quem de fato ia ser vacinado, né? A comunidade toda abraçou essa causa e o resultado está aí. Mais de 600 famílias que receberam esse benefício. Então, muito importante. Tenho muito a agradecer em nome do Corpo de Bombeiros, a primeira-dama, o empenho de todos, de todos os voluntários, né? Que doaram esses alimentos, a parceria com as nossas escolas, né? A parceria com as nossas escolas, as nossas diretoras, os professores, que fizeram a doação para as famílias que mais necessitavam, porque o conhecimento delas, a professora, a diretora, conhece a realidade dos bairros, né? Então, foi um trabalho muito sério, foi feito com muito amor e estou em nome do Poder Público Municipal de Garibaldi, estou aqui fazendo um agradecimento muito especial a todos que se envolveram nessa belíssima campanha que foi exemplo, né? Foi exemplo, inclusive no tipo de alimentos, né? Onde que foi recebido alimentos perecíveis. Eu confesso aqui que no primeiro momento eu fiquei bastante preocupado, mas com o trabalho que foi dado, não foi perdido um alimento e foi doado na hora certa para as famílias. Parabéns a todos. Para a Jovem Pan, Felipe Vicari.